Esse aqui, Instituto Aba 21. Bom, vamos dar mais uma olhada aqui para eu ver, sem ser aplicado assim. Aqui, vou dar a minha opinião aqui, acho que... Esse é o tipo de símbolo que eu olho e falo assim... Cara, não sei. Eu não dá para dizer que é ruim, mas... Eu também fico pensando em alguma coisa que me incomoda, talvez... Não sei, isso aqui está grosso demais, essa parte de baixo. Talvez deveriam ter um círculo aqui um pouco mais definido, mais aberto, talvez. Eu não sei. Eu sei que eu não consigo olhar para isso e gostar de cara. Talvez uma impressão pessoal minha. E as cores também, eu acho que não sei. Não está rolando. Você tem alguma... Tem um negócio desse símbolo que está um pouco ambíguo, né? Às vezes parece que é uma pessoa aqui assim, segurando uma bola em cima da cabeça. Às vezes é uma pessoa segurando uma bola aqui na frente, assim, sabe? Parece o Bita, tá ligado? Do mundo Bita. Meio gordão, assim. Não sei, está meio... E aí, essa type, né? Botou essa Montserrat aí, qualquer, com esse espaçamento entre a linha meio grande. Então, talvez seja um pouco disso. Por que você quis falar com esse símbolo? Ah, eu quis falar sobre união, sobre cuidado, sabe? Sobre, sei lá o quê. Tenta levar isso para type. Pô, como é que eu traduzo o cuidado? Pô, qual é o arquétipo do cuidado? Pô, é o cuidador. Quais são as marcas que tem o arquétipo do cuidador? Pô, a Pampers. Uma empresa, sei lá, de chocolate. Que vai ter lá, talvez, uma coisa mais pincelada. Então, isso pode te dar insumo para você escolher a tipografia, resolver na tipografia e fazer um... Às vezes, esquecer do símbolo, sabe? É. Eu acho que tem um pouco disso. Não dá para... E, cara, eu acho assim, hoje, se você vai usar uma figura humana num símbolo, onde você vai usar uma bolinha e dois elementos para representar os braços, a chance de você cair naquele vale comum, no vale do clichê. E não é o clichê, porque não tem problema nenhum, na minha opinião, ser clichê. Mas usar no clichê daqueles logos de banco de imagens, sabe? Que está ali, tipo, logos humanitários, que tem uma coisa muito parecida com isso, que é uma bolinha e um braço assim, um braço assim, alguma coisa. Então, é muito complicado representar hoje seres humanos assim, né? Ó, agora eu já tive outra percepção, parece que é um adulto abraçando uma criança. Como é? Com a cabecinha menor aqui, tá ligado? É, ou estrangulando, porque está assim, né? É, cara. Está na ponta da mão, está na mão. É, eu acho que antes de mais nada é a ideia, né? E também já vi um cara de barba, assim, tipo um palhaça com uma barbona aqui. Um babadou, sei lá. E eu acho assim, as múltiplas interpretações sobre um símbolo, ela é, até certo ponto, positivas. Mas não dá para usar isso como um argumento sempre, e principalmente quando essas múltiplas interpretações vão, de alguma forma, induzir algum sentimento que não é tão positivo assim, sabe? Por exemplo, vamos colocar, tipo o logo da Apple. Tem gente que interpreta como, ah, a parada científica lá de Isaac Newton. Tem gente que fala que, ah, poxa, é a maçã da Eva, é a maçã do pecado, né? Ela é sexy, né? Ela é atrativa. E por isso você se sente atraído pelos produtos da Apple, ou algo assim. Todas as conotações, todas as interpretações são muito positivas em relação ao símbolo da Apple. Então, é legal. Agora, quando você começa a ter essa dualidade, mas de uma forma que pode não ser tão bacana, aí pode ser um problema. Mas vamos dar uma olhada no restante do projeto aqui. É, o negócio da Apple é que não é nenhuma outra fruta, né? A interpretação de porra, a fruta você te leva para vários lugares, mas a fruta é sempre a maçã. Nesse caso aqui, teve um pouco de dualidade, eu acho. É, sim. Mas agora do prefeito é um pouco melhor. É, eu usei um exemplo ruim da Apple. Eu acho que eu teria que pegar um logo mais abstrato, assim, mas, enfim. Acho que deu para vocês entenderem. Eu gosto muito do fator obviedade numa identidade visual. Identidade visual, às vezes, é como se fosse uma piada. Se você tiver que explicar uma piada, a piada não é boa, sabe? Se você tiver que, porra, explicar muita coisa na identidade, se a pessoa não entender nos dois primeiros segundos que viu, sei lá, pode ser que tenha alguma coisa errada. Sim, cara, sim. As cores são muito boas. Eu acho que é legal. Coisa meio Windows. É, essa textura aqui, eu não sei como vai ser utilizada. Ela me lembra gelo, assim, sabe? Tipo uma parada fria. Mas vamos ver. Aba tem origem no aramaio que significa pai. Então, talvez haveria outras maneiras de representar a paternidade aqui, né? É um trabalho que você vê que o designer tem uma noção de design, obviamente, e ele criou um projeto que tem algum sentido, mas ainda é iniciante, assim, né? Um ponto que eu vejo desse trabalho, e eu vejo isso muito com quem está começando, assim, é essa coisa da logodependência. Para você entender quem está falando, você precisa do logo. Porque a tipografia não fala muita coisa, porque ela é igual a todas as outras. A paleta de cor entrega, ok, vai parecido com algumas outras. Mas toda hora você precisa estar colocando logo para você fazer entender quem está dizendo. Então, eu acho que isso é um ponto de atenção que você tem que ter, sabe? A identidade, eu acho que ganha, como eu falei mais cedo. Eu acho que quando todos os elementos têm como se fosse o mesmo DNA, sabe? Você consegue identificar um pedacinho da marca em cada elemento visual ali, a tua identidade ganha muito. Então, pensem estrategicamente cada elemento. São poucos elementos. Não preciso botar 20 elementos. Mas se três elementos ou quatro forem bem pensados... Bem pensados. Pronto, a identidade está de alto nível. Show de bola.